E os filhos aqui, os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, olha aí, aproveita o microfone aqui, você que agora de vídeo toca, puxou o pai, cara? Esse cara é pai, mas é mais conhecido como o meu irmão, é o meu irmão das vidas, é o meu amigo, é a minha maior inspiração, é um cara que me inscreve eternamente, nós temos pessoas e nós temos um marido, nosso trabalho compartilhando, usando o cara de en blogs, você vai fazer a arca,azonenvolmos, é uma pergunta, gente que não olha o meu irmão, é uma pergunta que os filhos, não, a hora que eu tenho uma didna, eu tenho umaettuada na comunidade, igual é a minha mãe que eu tenho umaонora em jogos, mas ela que não percebeu, não, mas ela que eu tenho uma classe de câniondo ou não, terra positiva e ostentando, é Muito bem. Eu perdi uma vez de né? É uma vez mais louca. Eu perdi uma vez de menina, a noite de coração ficou boa. Eu perdi um coração, eu perdi um pouco mais namorado. Tem que ter fibra, mas tá junto com las nossas vidas. Eu não sei dizer que é idade da mamãe e a mãe. A gente vestia aí, tomava com mulher, me expressando. Eu perdi a roupa, eu perdi ela e por cada lado por todo. Eu perdi, era minha mãe, eu perdi, a minha mãe. A CIDADE NO BRASIL